TVE Galpão Nativo apresenta nesta semana o grande Thomas Machado. Eu nascei com 5 anos. Estou há 200 anos na música, não aprendi com a gagaite. E mostrar para quem quiser ver o lugar para viver sem chorar. E as gurias gaúchas, Che. As gurias gaúchas, seu laço e paço. Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã. Tchau, tchau.